É isso aí meus amores, a Renatinha aqui agora no Arraia Thai Fight, edição especial Goiânia-Goiás, hoje 10 de julho de 2021. A Renatinha tá aqui com um cabra duro. Ele, o atleta Mateuzinho da equipe Strike, também treinado por quem? Ó o cara, Daniel Campos. Olha só, ele venceu por uma questão de cadência, é um atleta cadenciado, é tomar nada cá, é incrível. Conta disso pra Renatinha. Ele foi dureza também, não foi? Foi, ele foi dureza também. Foi difícil pra você? Mais ou menos. Que hora que você achou, hum, ficou difícil Renatinha? Foi no terceiro round, quando eu já tinha, já tava cansando já. Terceiro round? Mas aí depois você virou o jogo? É. E pronto. Exipe, mostra pra Renatinha, mostra pra galera o que você ganhou e pronto, e hoje é o seu dia. É. Chega aqui Daniel, troca os lugares. É o Daniel, super personalidade aí do Muay Thai aqui em Goiás pra nós. Daniel, Goiás ou Brasília, Daniel? É, Goiás. Goiás. É, Cláudia. Danielzinho, conta pra nós, você treinou esse cobrinho aí? Como é que foi os treinos de vocês? Qual foi a estratégia traçada? Tanta cadência? Fala disso. É, bom, a gente treinou-se muita resposta, o treino dele foi intenso. Falar na dieta, né, que desgasta muito, mas a gente fez um trabalho muito de resposta, bater firme, sempre ficar por cima. E aqui ele conseguiu botar isso em prática, porque a gente treina pra bater meme. É a primeira luta? Não, a segunda. Segunda luta já. Ele te ouviu, Daniel? Oi? Ele te ouviu. Ouviu, ouviu certinho. Foi isso que garantiu a vitória de hoje. Que gracinha. Então, ouviu o Daniel? Não é querendo puxar saco, mas é o cara, meu. Não é não, Daniel? É isso aí mesmo. Ficou doce. Meus queridos, hoje sabadou e vocês ganharam. Renatinha, vou deixar o microfone aqui, dá aquele grito de alegria. Fui! Fui! É isso aí, daqui a pouquinho mais uma entrevista direto pra você.